Vaga! Meu mundo! Tã-tã-tã! Tã-tã-tã-tã! Vaga, galera! Pra vocês aqui, vocês são com o nosso G-Bodzinho! Mas o mapa cabuloso! Eu nunca vi esse mapa da minha vida, meu Deus do Jesus! Eu também não! Opa, acho que eu já achei um lugar ali! Vamos bugar! Vamos bugar! Vamos bugar! Será? Se eu vi alguém bugando... Ó, eu acho que eu já vi onde Cristo tá! Não viu não! Ah, eu sei que tá aqui na minha frente! 3 segundos! Ah, e o Jean Saban desostou! Ok, vaza, volta pro outro canto! Droga! Ele não vai conseguir subir, mano! Aqui eu consegui! A minha foca é ninja! Aqui não dá! Não dá pra fazer mais! Ai, meu Deus! Esse cara me persegue, mano! Do além? Sai daqui, cara! Do além! Tô quieto aí, de boa! Abaixa aí, ô! Zemané! Os discípulos da tendência! Nossa Senhora! Os gringos me amam, não é possível! Sai daqui, cara! Aum! 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 A seta sumiu! Uhum! Oi, gente! Ah, mano! Vamos ser pego? Tu deu! Agora é 100% de Jean de ser pego! A demência é mais o Jean aqui do meu lado! GG! Dá pra subir aí, mas não dá pra bugar mais nada! Você tentou subir no carro? Ai, meu Deus! Não! Ah! Puta que pare... Puta merda! O Jean... O Jean que faz os... O Jean que faz os vídeos ficarem menores! Ao invés de ser pego! Fica pra cá pro meu lado, esse vagabundo! Olha aí! Um monte de seta ali! Puta que pariu, velho! Olha lá! Aqui nós vamos! Ah, não! Você não vai pegar a primeira culpa, não! Claro que foi! Tu é o último a chegar e ir atrás do Siki junto! Siki tava te seguindo! Tava nada, velho! Claro que tava! Você acha? Eu tenho certeza! Eu também! Tendo vagabundo! É ele! Maldito! Eu sou um bom companheiro de equipe! Cão dos infernos! Capeta! Sapraga, né? Sapraga! Fica vindo aqui toda vez, mano! Olha lá! Agora a gente tem que ficar um minuto... Um minuto procurando! Ah, não! Poxa! Tu fica me ferrando, cara! Se eu te ver agora, eu vou sair correndo, mano! Tu vai... Tu vai falar... Tu vai falar que eu vou tocar um bullying com você! Antes de ver, eu vou embora! Pô! Tem que ser, pô! Companheiro, velho! De equipe! Companheiro da aventura! Não sou tadinho! Puta que pariu! Ah, é! Quando a gente discorda, a gente só se pode, né, velho! A gente é tipo equipe rockets! Olha aí, mano! Caraca! Caraca! Falta três caras só! Um deles até peguei! Ah! Falta dois agora! Dançou, dançou! Opa! Mas o cara me trouxe num lugar bacana aqui, hein! Olha aí! Que lugar legal, bro! Se fosse por mim, você não teria achado esse lugar aí, velho! Olha aí! É! Mas o cara já sabe e já não tem mais graças, mano! Companheiro de equipe é pra isso, velho! Pra ajudar os... Os amigos! Tô vendo! É cada ajuda que já me dá, meu amigo! Caramba! Cada ajuda que me dá no G-Bot, que eu vou te contar, velho! Pô! Melhor ajuda que é só a injeção na testa, né? Pô! 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 Vamos esconder por aí Sai daqui Vamos esconder por aí Conseguimos despecitar o Jean, pessoal Eu nem tava te procurando A meta agora é despecitar o Jean Sique é pra Guia Sique é menor pros problemas Já vem, o Sique vem também É 100% Sique Vou olhar pra trás, porque eu tô falando essas coisas Já aparecem, olha, eu fui pegar com um cara ali Ai meu Deus Vai ter alguma coisa ali Ó, Cris, não queria falar nada não, mas eu achei o melhor lugar, viu É mesmo? Aham, e esse aqui é inédito, velho Ai, eu caí, não, que susto Esse aqui não... New level o negócio, Cris Vou tentar ir lá, mano Sabe que lugar que você foi pego? Eu sabia que ia ficar certo, mano Eu sabia Ai meu Deus, eu sei que é ali Abra a porta Ai, caralho Ai, caralho Ai, era por aqui, era por aqui Zoom Ok, vamos lá Tenho certeza que... Vai, meu Deus Ok, eu vou sair desse lugar que tem muita gente aqui perto Eu não quero denunciar esse lugar pra ninguém, velho Que esse lugar é inédito Ó Ai, o Sique tá aqui Vai Eu tô inédito que o Sique já conhece Não, eu sei que tá em outro lugar, velho Porque eu saí de lá já Se eu estivesse lá, eu sei que não teria marchado não É cada lugar que já vai que... Que o Sique vai até lá Que o Sique vai até lá Você é Sique? Eu? Aham Não Se eu fosse Sique, eu ia estar atrás de você já, já Tava nada, velho Escapar do Sique, velho Quer o Ima de Sique? Compre, Jean Aquela porra tá me olhando ali, seu Jean, mano Agora que tu subiu aí Olha aí Sai daqui Não, vem aqui Não, não 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 Não, Jean Ô, Miguel Porra Ó lá Ó lá Olha o Sique já atrás, Jean Olha aí, ó Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, viu, Jean? Puta merda, mano Vamos embora daqui, pessoal Não, fica aí, pô Eu te mostro um lugar de secreto, Paxi É, olha o Sique aí, falando contigo É o Sique aqui embaixo, velho Tá que pariu Eu vi um Jean Olha o Sique atrás, quer ver? Não, o Sique tá vindo atrás Caralho que não Olha lá Desprestei ele Ó o Pinote atrás de tu, olha aí Ai, meu Deus Você tava tão bom aqui Meu lugarzinho solo A vontade Eu nem tava te procurando Eu tava desprestando o Sique Claro, eu vi que você não tava me procurando Eu olhei pro lado Ai, que bom que você não veio aqui Ufa Ó, você não veio aqui Eu ganho e ainda tem chance de você ganhar Se eu for aí, então É 100%, a gente perde Se você chegar aqui Nesses 30 segundos, a gente vai perder Ah, então é por isso que a gente perde Porque a combinação que é ruim, não é eu Beleza Não, então Exatamente Porque você vem nos momentos inoportunos Você é tipo aquele Em pata-foda, tá ligado? Nossa, eu conheço esse tipo É tipo aquelas criancinhas Que não deixa pai e mãe Se divertir Olha lá, olha lá Como é que você chegou aqui? Isso, aí embaixo Aí embaixo não tem perigo Pô, como é que você subiu aí Pô, vamos esconder no lugar lá que eu achei, Cris É inédito Sei, sei É sério, velho Você não vai ser pego, eu juro Com medo Vai lá naquele lugar lá que você foi pegar aquela hora Eu tô aqui, ó Vem cá, vem comigo, vem comigo Aí dentro? É, sobe aqui a escada Agora sobe aqui E sobe aqui nessa corda Ah, tem uma corda aqui Ah, eu caí Aí pro outro lado? Sim Porra, não vai dar aí, mano Tá vendo que tem uma cúpula aí? Não tô vendo com nenhum aqui, ó Ok, pulei aí Ok, agora entra dentro dessa cúpula Que cúpula? Aqui, ó Fica olhando, ó Caju Tem muita gente aqui, Cris Ninguém viu Pô, gostava? Eles só tão vendo nossa seta Isso lá Ah, aí é Tá bom, então Essa daí eu volto, aí Tá subindo um lugar interessante lá também Aí levaram a mesa aqui, embora Viu? Tão bom que ganhamos Tão bom mesmo, tão rápido o negócio assim Meu Deus Tchau Tchau